Olá, meus amores! Para quem não me conhece, eu sou a Verônica, do canal aqui. Ah, gente, olha! Esse, esse, ele tem que estar sempre aqui. Então, sou do canal Scarpati, em Portugal. E hoje eu vou fazer uma receitinha aqui com vocês e daqui pra frente a gente vai conviver aqui dia a dia, tá bem? É, eu vou virar um pouquinho a câmera pra cá e eu vou pegar algumas coisas nos armários ali e já mostro pra vocês. Deixa eu abrir um pouquinho. Tá ótimo. Ó, eu vou pegar aqui as coisas da receita. E aí, gente, como estão vocês? Estão tudo bem? O passado dos dias, né? Gente, a receita hoje vai ser uma receita econômica, uma receita muito fácil de se fazer. Essa receita é salgada, é uma torta salgada caseira, né? É uma tortinha que eu prendi aqui, em Portugal, é feita de outra maneira. Aquela torta salgada que a minha prima, Fátima, né? Faz e eu amo comer essa torta dela e quem sabe ela vai vir aqui pra Portugal pra fazer essa torta aqui pra mim. Não é, Fátima? Vai vir, né? Estou esperando. Então, eu vou separar os ingredientes daqui. Então, a saga vai ser essa. Que eu vou mostrar sempre pra vocês no dia a dia, então. E aqui eu já pego o resto da... Que eu vou precisar. Então, eu vou feita. Eu acho que não sei se vai ficar mais necessário. Fiamme, fiamme. É o presente, né? No Brasil. Eu vou usar um caixinho de fiamme aqui. O bacon não. Vou usar esse outro fiamme aqui. Pronto. Vamos lá. Aí eu trago vocês pra cá, novamente. Que eu quero que vocês venham com a forma. Eu vou achar uma forma agora lá. Vou fazer dentro de uma forma... Não sei se essa forma aqui é pequena. Eu ia fazer uma live, sabe, gente? Mas só que... Na live... Ia ficar um pouquinho ruim. Eu não tô preparada pra fazer a live agora. Então, eu decidi fazer um vídeo. Vai ficar longo? Pode até ficar. Vou fazer bem aqui. Deixa eu colocar um pouquinho aqui debaixo. Isso. Pronto. E a receita... Vocês vão vendo os ingredientes. Eu vou mostrando os ingredientes aqui pra vocês. Porém... É... É tudo na medida assim. Vocês vão olhando... E vão vendo como eu vou fazer. Tá? Não é assim. Geralmente, o pão de forma, gente, vem com aquela... Aquela bordinha. Aqui também vende sem a bordinha, tá? Mas... Eu vou cortar rapidinho. Não vão ser muitas também. Eu vou medir aqui, ó. Eu não fiz essa forma aqui ainda. Elas não colocam nada. Nada, nada, nada. O que que elas colocam? É o extrato de tomate. Aí no Brasil, aqui é polpa de tomate. É isso. Elas forram aqui no pão. Então, é isso que a gente vai fazer. Vou pegar esse aqui mesmo. Não vou precisar disso. Vou pegar esse pedaço de um bumbum. E o pincel. E agora... Vai ser um pouquinho mais bruxo, tá vendo? Ah, cabeça. Vamos lá. Vou pegar esse bumbum todo. Eu deixo sempre um paninho aqui. E pano de prato nunca é demais, né, gente? O pincel. Espalha bem. Isso aí. Eu já venho colocando o pãozinho, tá? Ó. Se eu quiser deixar o meiozinho aqui, pra poder preencher, eu posso deixar também. Tá? Ó. Eu posso colocar nas bolas. Voilà. Pronto. Rapidinho. Ficou assim. Não é? A maioria disso. Eu vou usar essa calma aqui. Calma. A velocidade vai ter. Então, eu venho aqui, ó. Ó. E dou uma... Tá vendo? Espátula. Não vou usar isso aqui. a própria colher mesmo. Tá mais fácil, né? Tá vendo? Não dificulta nada. Você não precisa usar nada demais pra fazer uma receita assim. Tá vendo, Fátima? Como a receita delas... É prática. Ela se vê no dia a dia aqui. Aí vocês vão estar preparados. Pronto. Essa parte aqui, né? Ó. Vai ele. Aí eu vou tirar fatia por fatia. E onde tá os buracos, ó. Eu vou tampar. Que aí já tampa aquele buraquinho. Tá vendo? Aí eu venho pra cá. Toma muito tempo? Toma. Mas ela explica melhor, né? As coisas. Aí. Tampou tudinho. Mas eu comprei um queijo ralado ali. Veja aqui, ó. Queijo ralado. Tô vendo aqui? E quando eu tô fazendo essas lives, tá bom quem tem saudade. Vai matar a saudade. Vai me ver, né? Tem gente querendo me ver. Tem gente perguntando como que eu tô. Então, muita gente me conhece. Tem gente que me conhece só de vista. Tem gente que me conhece, assim, que já estudou comigo. E tem outras pessoas também. Tem as pessoas da família, né, gente? Que a gente se relaciona. Mas não tá se vendo dia a dia. Vai dar isso aí. E na mudança que eu vou fazer, eu vou tentar gravar pra vocês, tá? Ó. O nosso delicioso. Será que vai ficar bom? Você procura jogar mais nos cantinhos, tá? Mas... Vou falar com a Fátima. A torta que você faz aí, Fátima. É uma torta de pão. Mas é torta natural, sabe? Sem forno, sem micro-ondas, sem nada. Então, é essa que é a torta que ela faz. Agora a gente vai mexer com mais o pão. Ó. Vai mexendo. Vem aqui no cantinho. Aí eu vou vim com a noz. Pra molhar mais um pouquinho, vou jogar mais um pouquinho por cima. Tá vendo? Tá vendo? Ó. Não pode misturar os dois, tá? Sem probleminha. Ó. Gente. Isso vai ficar uma delícia. Meu Deus. Eu experimentei delas, né? Elas fizeram questão de levar pra mim. O trabalho. Pra poder experimentar. Nossa, gente. Agora, eu vou botar mais uma fatia aqui de pão. Deixa eu ver se eu pego mais um pão ali. Deixa eu ver aqui. Vou pegar mais uma fatia. Acho que eu comprei aqui é um tomate do Brasil. Esse tomate aqui é brasileiro. O outro que a gente come é tomate em ramos, né? Em rama, né? Não é que fala. Tipo aqui, ó. Corta fininho assim, ó. Bem fininho. Aí você vai colocando assim, ó. Tá? Vai colocando nas camadas, né? Assim, bem bonitinho. Nossa, a primeira aqui é um patinho que eu fiz aqui em casa. Só fiz uma fatiazinha de pão com marmés e tal coisa toda que a gente faz. E o frango, né, Fátima? Elas, elas gostaram. Prontinho. Olha aí como que tá ficando aqui. Lindo, não é? E vai ficar muito mais bonito ainda. Aí eu vou vir com mais fatias de fiambre. Então, pra que acabou. Entendeu? E é isso. Pronto. Aí vai vir. Agora o que eu vou fazer? Eu vou preencher. Ó. Prontinho. E aí, está, né? Eu venho aqui com o restante. Esse canal dessa dessa minha querida, porque eu tenho ela como minha querida. Ela faz vídeos, né? Muitos vídeos. Aí mesmo, gente. Aqui embaixo. Toda hora que eu falo nela, eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Olha que delícia. Já tá uma maravilha, né? Gente, né? Esse queijo ralado aqui, não é aquele queijo ralado que a gente usa parmesão, né? Acho que é parmesão que eu uso lá no Brasil. É assim que é o ralado aqui. Cada um pra ver? Vai. Ah. Eu gosto de cozinhar, sabe? Vocês gostam de cozinhar? É um... É mais uma terapia pras pessoas, sabe? É muito bom cozinhar. Minha mãe tá doida pra chegar. Eu acho ela pra... pra comer. Porque... Ah, vai gostar sim. Tchanildete, Tchanildete, se você tivesse aqui, você ia comer agora. Torta portuguesa. Só que é feita por uma braseira, né? Olha, minha colega aí que me ensinou. Não vou falar o nome delas, porque foram várias ao mesmo tempo. Elas que me falaram sobre essa torta. Então, olha aí, gente. Será que dá pra ser bonita? Ainda falta o toquezinho, né? Acho que quem... Gente, aqui é chamar orégãos. Vou mostrar pra vocês. Orégãos. O orégano, orégano, o Brasil aqui chama orégãos. Olha só. Orégãos. Assim, olha. Ó. E esse é bem trituradinho, gente. Ó. Olha aí. Ah, mas dá um toque mesmo. Gostinho aqui. Assim, sozinho. Não tem gostinho, né? A receita. E tá aí, gente. Ó. Prontinho. Vou levar ao forno a 180 graus, tá? Por 20 minutos. Só que eu vou aguardar faltando uns 15 minutos ou 20 minutos pra eles chegarem e pra poder eu colocar no forno. Mas já volto aqui mostrando pra vocês ela prontinha, tá bom? E já peço a vocês se deixem esse like, se inscrevam e não deixem de comentar aqui e ative o sininho pra receber as notificações dos meus novos vídeos. Ó. Beijão e vamos lá. Vou levar ao forno. Olha que delícia. Gostaram de ver, né? Que delícia a torta. Deixa o pessoal chegar que eu vou mostrar pra vocês. Que delícia. Pronto. Olha, gente. A torta tá aí. Vou aguardar o pessoal chegar. Já vou cortar e vou mostrar pra vocês ali, tá? Olha aí, meus amores. Tá quase. Vai ficar delícia. Eu coloquei a mesa. esperando o pessoal chegar, né? Daqui um pouquinho eles estão aí. Tá aqui pronto. Ó, todo mundo aqui. E eu aqui também. Agora nós vamos partir isso aqui. Vai, vovó. Você. Vai partir, é. Pega pelo menos a faquinha. Corta um quadrado aqui pra nós. Do jeito que você quiser. Só pra nós cortar. Só pra lá. O pessoal vai ver. Só. É bom? Tá. Deixa eu tirar. Pera aí. Vai assim. Vai assim. Olha. Vai assim. Tá legal, pessoal. Olha. 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 Isso aí. A vovó só vai dar uma experimentadinha. Só pra ver como que é. Depois você tá com a música. Direitinho. Entendeu? Puxa. Ó. Olha que delícia. É bom? Tá bom? É delícia. É bom demais, né? Então dá tchau aí, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Tchau, vovô. Deixa o like aí, Giovanni. Deixa o like. Tchau, tchau, tchau.